O que é que eu vou gravar? Eu vou aliviar de gravar, Britney Pera, eu tô gravando! Solta, Rodrigo! Solta! Meu filho derramou! Uh! Uau! Porra, bicho! Tem muitas emoções que eu tive com você aqui Você, meu amigo de pé Meu irmão camarada Quando eu estou aqui Eu vivo este momento lindo Eu trago pra você As coisas mais que eu tive no mundo Zezé de Camargo Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar minha vida pra você Roque, Roque, cadê você, Roque? Ai, ai, Roque, Roque, Roque Vem cá, vem cá, vem cá Agora você vai participar do Show do Milhão Show do Milhão Qual a pergunta que você acerta? Primeira resposta Show do Milhão Roque, Roque, Roque Ai, ai, iiii Rapaz! De novo! Seu xerope! Marigudo! De novo! Ratinho, cheguei! Vem cá, Ratinho! Compre o chocotinho, pô! Fala aí, Tonico! Compre o chocotinho, Ratinho! Rapaz! De novo! Sucesso! 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 Você vai transformar agora Num homem agora Você vai transformar agora Numa vassoura Tchau!